Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Entendi. E você, nosso amigo Marcos, como é? Um lugarzinho maravilhoso, amigo, você não está entendendo, isso aqui é o paraíso. Estamos aqui no Mangue, estuário, local de desova de diversas espécies, para que se reproduz. Você pode fazer aqui diversas atividades, você pode fazer um sup, fizemos um wake sup, fizemos um kitesurf, um surf. Meu irmão, você não está entendendo, isso aqui é o paraíso. O negócio de Floripa, é só para o otário, ficar lá naquele crowd, um monte de babaca no engarrafamento. O negócio é viva aqui para o paraíso, que não tem ninguém, compadre, é nós. Mais ou menos, olha quem chega é por ali, remado. Sim, caralho. Cadê aí? Vamos te dar um abraço pelas costas. São os índios do Cricaré aí. Comunidade ribeirinha aí do Cricaré. Está vindo fazendo ali um remo também. Está vindo sup pela primeira vez na vida. É isso aí. Dá um look no remo dos caras. Olha a tecnologia chegando. Olha a tecnologia do remo. Olha o remo aqui. Os caras vêm no remo ali. É isso aí. Comunidade ali. Fala, irmão. Beleza? Tudo certo? Vai ver aí o reminho, hein, cara? Já viu esse brinquedo aí, para remar em pé? Olha só. Isso aí é novidade. Vamos trazer aí, hein. Ou aparece lá, lá no cor do porro. Caralho, irmão. Olha a sincronia da remada. Olha o jogo do corpo. Filma isso aí. O senhor ali tem pelo menos uns 60 anos. Estava ali, ó. Passou remando, bombando. Olha só na sincronia da remada. Olha lá. É isso aí. A gente termina a nossa reportagem aqui. www.vitoriacightcenter.com.br Vamos lá. Conexão Brasília, DF. Mamãe te amo. A gente tá junto aí. Nosso amigo Serginho Malando, Gluglu aqui do Kitesurf. É isso aí, ó. Beleza? É nóis. Até a próxima. Fortes ventos!